Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estarei trazendo uma dica para como vocês podem estar ativando o modo bolso no celular de vocês da Xiaomi. Eu vou estar testando o PUC-X3 Pro e estarei mostrando o passo a passo. Mas vocês devem estar se perguntando o que é o modo bolso? É quando você, por exemplo, está com o celular no bolso de vocês e quando vocês vão pegar no celular, ele tem digitado algumas coisas na TV e às vezes entra no aplicativo sem você perceber, ativa a lanterna sem querer e assim, entre outras ocasiões. Então, eu vou estar ensinando a ativar esse modo que é meio que evitando que esses toques aleatórios acabem ativando algum aplicativo ou digitando alguma coisa no celular de vocês. Então, vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos estar vindo na aba de configurações. Chegando aqui, vocês vão estar vindo na parte de tela de bloqueio e vindo aqui já vão estar descendo aqui na parte de baixo e vão estar acionando o modo bolso. Como diz na frase abaixo bloqueia gestos de toque ao colocarem em bolso. Ou seja, quando o celular estiver ligado e você guardar ele no seu bolso ele não vai ter acesso àqueles toques involuntários enquanto você estiver com o celular. E é isso, pessoal. Isso aqui é uma dica bem básica, bem simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu!